A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Onde arde o coração, em mãos é aqui, onde os pés se moverão, em mãos é aqui, como graça e oração. Meu irmão, minha irmã, sejamos bem-vindos a este programa que semanalmente chega até você, o programa Momento de Fé. Este programa nos ajuda a vivenciar e testemunhar o Evangelho de Jesus na nossa vida. Este programa Momento de Fé quer ser o espaço do cultivo pessoal de oração, de alimentação da nossa fé, fazendo com que todos nós, cristãos batizados, possamos testemunhar neste ano vocacional o dom da nossa vocação, que é graça e é missão. Esta semana nós temos motivos muito especiais, como todo programa, tendo em vista que recebemos, além das visitas na edição deste programa de hoje, dia 24 de junho, é dia de São João Batista. E olhando para São João Batista, nós inspiramos também a nossa missão. Seja bem-vindo aqui no programa semanal Momento de Fé, o Frei Rafael. Seja bem-vindo o jovem aspirante Ivan Júnior. Muito obrigado. E é um espaço de partilha, sobretudo do dom da vocação. Frei Rafael, já nos conhecemos na presença da Diocese de Rio do Sul, quando atuávamos lá, eu coordenando o setor juventude e o Frei, no momento que animava as juventudes, lá na Jornada Mundial da Juventude. Foi lá que a gente fez esse trabalho em Itupuranga. Mas sejam bem-vindos. E para nós, aqui na Serra Catarinense, para nós em Lages, a presença franciscana, ela fala muito alto. Ela é muito latente. Todo o processo de evangelização na região serrana, no estado de Santa Catarina, veio com a presença dos frades, dos franciscanos, que nós podemos trazer no coração e trazemos como povo serrano, como lagianos, o testemunho de tantos homens que fizeram a evangelização nos primeiros tempos do povo serrano, do povo catarinense. Então gostaríamos de acolher a família franciscana aqui neste programa e que hoje o Frei Rafael pudesse contar um pouco do seu testemunho, mas também da presença franciscana ainda atuante em Lages, na região serrana. Bom dia, Fabián. Bom dia, Ursel. Bom dia a todos que nos assistem através dessa televisão, já com tanto tempo de trabalho aqui em Lages. Pois estamos em Lages já há 108 anos. Em 2015 fez 100 anos, então 108 anos já trabalhando aqui em Lages. E através do conventinho, algo tão estimado pelo povo lagiano, onde quando a gente está trabalhando ali pela frente, a gente vê a grande frequência de pessoas que entram na igreja. Eu me lembro do evangelho, se não me engano, de ontem, né? De ontem, sim. Faz a tua oração em silêncio, entra no teu quarto, reza em silêncio. Ali no conventinho é o lugar onde nós percebemos as pessoas entram em determinados horários, ficam no silêncio e fazem a sua oração. Nós temos ali, durante os 365 dias do ano, nós estamos trabalhando, não fechamos, né? E nesses 365 dias, missa todos os 364 dias, nós celebramos a sexta-feira santa, né? Mas o restante temos missas diárias, né? Às 17h30, sendo que domingo temos duas, uma às 9h30 e outra às 18h. Frei Rafael, nos ajude a olhar um pouco a vocação. O que é ser franciscano? O que é usar o hábito franciscano? Bem, vocação, esse é desprendimento, né? A pessoa não pode assumir um compromisso, que se chama vocação, com reservas. É uma entrega total. E essa entrega total dentro da liberdade. Eu digo, Deus nos criou livres, nos criou dentro da liberdade. E dentro dessa liberdade é que a gente dá o nosso sim. Sem guardar reservas para si, ou seja, pensando em si. Mas pensando no outro e confiando na providência divina. Nada nos faltará. Temos de tudo. Porque a generosidade do povo, a generosidade da igreja para conosco é imensa. E é dessa forma que nós também devemos nos sentir cada vez mais comprometidos nesse serviço de doar a vida. Então, podemos dizer, é essa troca de dons sem querer se tornar algo obrigatório. Mas tudo dentro da liberdade. O nosso programa de hoje traz a grata satisfação de receber aqui também o jovem Ivan Júnior. Ele é natural de Jaguaribis, do Ceará. Ele reside no Seminário São Francisco, de Assis, em Itupuranga. Mas está num período aqui de estágio, de convivência aqui com a comunidade franciscana. Então, fale para nós como é que está o teu chamado vocacional aspirante para a vida franciscana. Bem-vindo, Ivan. Muito obrigado, Fabiano. Muito obrigado a todos que também nos acompanham. Talvez para ver essa rede de TV. O meu chamado franciscano, nós devemos ver a história vocacional de cada pessoa. A própria palavra vocação vem da palavra provocar e chamado, alguém que chama. E esse chamado tem que ser correspondido. E esse sim que eu dei anos atrás, que vinha essa caminhada na busca desse desejo de empregar a vida por algo que valesse a pena. E encontrei na espiritualidade franciscana essa forma de corresponder a esse desejo chamado de Deus. E no aspirantado é esse momento que nós aspiramos. Aspiramos por corresponder com fidelidade a esse chamado, bem como entender melhor onde Deus quer que possamos servir. Então, esse período tem sido um período de descoberta e redescoberta. Descoberta do novo de Deus e redescoberta de mim mesmo. Então, está sendo um período bom de crescimento e amadurecimento. O teu período aqui em Lages é de quanto tempo? Dois meses. Dois meses. Frei, quantos confrades hoje temos na Fraternidade São José, no Convento São José? Isso. Então, o Convento Patrocínio de São José de Lages, nós somos em cinco frades. Temos o Frei Ervino, que já está há 30 anos em Lages, com seus 98 anos. Temos o Frei Vilmar, que é natural aqui de Lages. O Frei Genil, do Provinho. O Frei Arlindo Campos. E eu cheguei agora no dia 12 de dezembro aqui em Lages. Primeira vez trabalhando na diocese de origem, já que eu sou natural de Urubici. Na diocese de Lages, primeira vez que eu estou trabalhando nessa diocese. Ao longo da sua vida consagrada franciscana, religiosa, e do seu ministério de presbítero, um sinal que você traz no coração, por tantos momentos e lugares que passou, não é como um testemunho nesse ano vocacional que nós chegamos até você, empresário do telespectador, como partilha da vocação que é dom, graça e missão? Um sinal. Tem um tempo que eu trabalhei em Agudos, era guardião lá, e nós tínhamos uma congregação de irmãs, e a irmã que é responsável pela cozinha, chegou o Frei, nós só temos pão para hoje, amanhã não tem mais pão. E eu estava sem dinheiro, sem um tostão para comprar farinha. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? E tendo sendo seminarista, tinha vários seminaristas lá. O que eu pensei é o seguinte, eu vou até a paróquia de Bauru, que também trabalha os fratos, vou pedir uma quantia emprestada, vou comprar e assim a gente vai se virando. Mas se entrega tudo à providência divina. Passou essa manhã, chegou depois de meio dia, daí chegou um telefonema, os parentes de Frei Mário Brunetta, eles tinham o costume de doar sempre uma carreta de mantimentos, vinha vinho, milho, farela de soja, vinha farinha. E depois de meio dia ele ligou, olha, amanhã de manhã nós estamos chegando aí com a carreta. Então nós recebemos aquela manhã, mais de 400 quilos de farinha, que sanou. Então eu vejo isso como um sinal, um momento de preocupação que a gente tem, porque a gente tinha ali jovens, a gente tem que dar o alimento. E diante dessa preocupação, daqui a pouco o problema se sana, se resolve, vamos dizer assim. Então vejo aí a mão de Deus, a misericórdia divina, a graça divina, sempre atuando na nossa vida. Prezado amigo, telespectador, O programa Momento de Fé volta em seguida, hoje, acolhendo o testemunho e a presença vocacional do Frei Rafael e do aspirante Ivan Júnior. Até breve. O mundo lá fora é pequeno para quem ainda está crescendo. Uma boa educação consiste nos valores de um lugar com grandes histórias. Mais que apenas educar, nós acreditamos na formação humana dos nossos alunos. Do berçário ao terceirão, matrículas abertas. Colégio Santa Rosa. Futuros brilhantes de geração em geração. Voltamos com a edição do programa semanal Momento de Fé. Esse espaço de partilha, sobretudo, do dom, da vocação, que cada um de nós recebeu e recebe enquanto cristão, enquanto batizado. E neste ano vocacional, com os corações ardentes e os pés a caminho, nós estamos semanalmente trazendo o testemunho vocacional de muitos homens e mulheres consagrados, vocacionados, leigos, presbíteros, religiosas, religiosas, que, sobretudo, nos ajudam a criar uma cultura vocacional. E esse é um dos grandes objetivos desse ano vocacional. Hoje, aqui, a presença de dois convidados, o Ivan e o Frei Rafael. Mas nós podemos, agora, partilhar um pouquinho, o Frei Rafael e o Ivan, o processo formativo à vida franciscana. De que forma? E também gostaria que nos ajudasse depois a falar um pouquinho da Ordem Franciscana Secular, aqui em Lages, ela é histórica, também, além da presença de vocês. Então, os microfones abertos, sejam, fiquem à vontade. Bem, nós estamos na província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, que abrange o estado de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Estamos atuando nessa área, né? Junto com outras entidades franciscanas, também. Mas nós estamos num processo de estudo e reformulação do tempo de formação. Atualmente, o jovem entra na primeira fase, do qual eu entrei também, já com 25 anos, quando eu entrei, no aspirantado. Isso que o Ivan está fazendo, né? O Ivan, o Gabriel, que não está aqui conosco também, está fazendo estágio aqui em Lages, entra no aspirantado aqui em Tuporanga. Terminando esse um ano aqui em Tuporanga, eles partem para o posto Lantado, em Guaratinguetá. Ficam lá mais um ano. Terminando aquele ano de lá, vem para Rodeio, aqui em Santa Catarina, do qual nós chamamos o Noviciado. No Noviciado, eles já recebem, então, ou já passam a ser chamados de Freis. Freis, Freis, quer dizer irmãos, formam essa família de irmãos. Então, já são chamados de Freis, recebem um hábito da aprovação, que se chama, é o hábito sem os nós, é o cordão liso, né? E depois, no final, eles fazem a primeira profissão dos votos evangélicos, né? Pobreza, castidade e obediência, onde são o significado dos três nós no cordão. Depois desse período ali de Noviciado, eles partem para Campo Largo, vão residir em Campo Largo e fazer o período de filosofia em Curitiba, né? São três anos. Nesse período, entre filosofia e teologia, nós temos um ano, como é que chama? O ano missionário, né? Ou seja, eles param o estudo nesse um ano e vão morar em uma casa, desenvolver determinada atividade dentro de uma das nossas casas. Depois desse ano, vão para a teologia em Petrópolis, Rio de Janeiro, por quatro anos. Terminou esse período, eles já podem, nesse período, então, pedir os votos solenes, a profissão perpétua, vamos assim dizer, os votos solenes. Podem pedir também o diaconato, aqueles que vão seguir pelo caminho do sacerdócio, né? E vão pedir também daí a ordenação. Nesse período, já podem fazer isso. Sendo que o principal para nós, podemos assim dizer, para a ordem franciscana, é sermos todos irmãos. É ser irmão. Então, tem aqueles que, por necessidade da igreja e por vocação, se ordenam sacerdote, e tem aqueles que são irmãos religiosos, né? E compõem as diversas fraternidades que nós temos com diversos trabalhos. Aqui em Larjo, nós temos o Frei Arlindo, né? Que ele não é ordenado sacerdote, mas atua e faz um grande serviço no convento São José do Patrocínio. Ivan, tem que completar mais alguma coisa? Acho que eu falei quase tudo. Falei bastante, por favor. O despertar vocacional, foi lá em Jaguaribe? É interessante quando a gente revisita a nossa história para saber onde Deus nos chamou, né? Isso. E eu creio que Deus me chamou na estrada, não exatamente em Jaguaribe, né? Ele me chamou enquanto eu estava na estrada como mochileiro. Tinha um projeto de levar o Evangelho para quem estava na estrada, né? Então, viajei durante um ano, percorrendo as estradas do Brasil de caronas e a pé. E nesse percurso foi onde eu me encontrei com Deus e Deus me encontrou. E ali os nossos corações se uniram a fim de corresponder a esse anseio no meu coração, que era um sonho maior, que era o sonho de Deus. Então, eu creio que a estrada foi a responsável por me levar até Deus, né? Mas que nasce também dentro do seio da minha família, né? Dentro de toda a educação. Porque eu creio que o anseio de todo jovem hoje é encontrar o sentido para a vida. E esse sentido para a vida é fazer a vontade de Deus. Os pés a caminho e missão, né? Então, foi no caminho que você encontra e acolhe este chamado. Sim. A Ordem Franciscana Secular em Lages, Frei. A Ordem Franciscana Secular. Aqui em Lages nós temos a alegria, e quando eu fui transferido para cá, pensei nisso também, né? Aqui a família franciscana, ela está, se completa, né? Temos as Clarissas, a Ordem Segunda, temos os Frades, a Ordem Primeira, e a Ordem Franciscana Secular. São aqueles irmãos que são casados, têm suas famílias, vivem na sociedade com diversas profissões, mas que simpatizam, e muito mais do que simpatia, eles têm o desejo de seguir Francisco dentro da vida social ou comunitária que eles têm. Aqui em Lages a Ordem Franciscana já está um tanto quanto os Frades, né? Um bom tempo, e é uma força grande, digo, pelas orações, pelo decorrer da história, o que a gente sabe, pela ajuda, né? A participação dentro da evangelização dos Frades no Convento São José do Patrocínio. Aliás, Patrocínio de São José. Nós queremos acolher a palavra de Deus proclamada neste final de semana, e em todas as nossas comunidades cristãs, como um sinal vivo, palavra que acolhemos em nossas comunidades, em nossas celebrações, e sobretudo nos inspira que neste ano vocacional estejamos sempre fiéis ao Evangelho. Muito bem, então vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Testemunhar sem medo. Não tenhais medo deles. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e nada de escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo na escuridão, o que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas são capazes de matar a alma. Pelo contrário, temei aqueles que podem destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende dois pardais por uma moedinha? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos que estão, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós agradecemos a presença do Frei Rafael e do jovem aspirante Ivan, não é? E nos colocamos sempre à disposição para partilhar também aqui em outros momentos, programas, não é? Quem sabe a OFS de Lages, não é? Sim, sem dúvida. Algum outro Frei. E, sobretudo, nesse caminho vocacional, não é Ivan? A gente está aqui como um momento de, também, discernimento e de despertar vocacional. Se algum jovem quer ser Frei, padre, procura quem, Frei? Bem, aqui em Lages pode nos procurar, no convento patrocínio de São José. Atualmente eu estou como responsável pelas vocações locais. Temos as informações na entrada da igreja e também temos, através do WhatsApp, do Instagram. O nosso Instagram pode ser também o do convento, né? Arroba Convento Francicano de Lages ou da própria província, se você for de outro estado, né? Se estiver aí em São Paulo, Rio de Janeiro, acompanhando um dos estados da nossa província, que é arroba Província Francicana do Brasil. Então, qualquer um dos dois, entre em contato. Estaremos aí disponíveis para poder acolher o seu anseio vocacional. Muito bem. Então, vamos pedir que o Frei nos conceda a bênção de São Francisco, né? Nesse programa de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Que ele volte a sua face para vós e compadeça de vós. Amém. Volte o seu olhar para vós e vos dê a paz. Amém. Que o Senhor vos abençoe e guarde. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela tua audiência. Paz e bem. Paz e bem. Onipotente e bom Senhor. A ti a honra, glória e louvor. Todas as bênçãos de ti nos vem. E todo o povo te diz amém. Louvado seja nas criaturas. Primeiro o sol lá nas alturas. Clarei o dia grande esplendor. Radiante imagem de ti, Senhor. Louvado seja nas alturas. Louvado seja pela irmã lua. No céu criaste e é obra tua. Pelas estrelas claras e belas. Tu és a fonte do brilho delas. Louvado seja pelo irmão vento e pelas nuvens o ar e o tempo e pela chuva que cai no chão. Nos dá sustento, Deus da criação. Onipotente e bom Senhor. A ti a honra, glória e louvor. Todas as bênçãos de ti nos vem. E todo o povo te diz amém. Louvado seja pelo irmão vento e pelas nuvens o ar e o tempo e pela chuva que cai no chão. Humilde e boa Se corre um canto A ti em tua Louvado sejas Ó meu Senhor Pelo irmão fogo E seu calor Clareia a noite Robusto e forte Belo e alegre Bendita sorte Louvado Pela irmã terra Mãe que sustenta E nos governa Todos os frutos Nos dá do pão Com flores e ervas Sorri o chão Louvado sejas Meu bom Senhor Pelas pessoas Perdoas em teu amor Perdoa e sofra em tribulação Felicidade em ti encontrarão Louvado sejas Pela irmã morte Que venha todos Ao fraco e ao forte Feliz aquele que te amar A morte eterna A morte eterna Não matará Bem-aventurado Quem guarda a paz Pois o Altíssimo satisfaz Vamos louvar E agradecer Com humildade Ao Senhor Vem dizer Vem dizer Onipotente Bom Senhor A ti a honra Glória e louvor Todas as bênçãos De ti nos vem E todo o povo Te diz amém Momento de fé Chegou até você Com a esperança Nova Era TV 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 Vem苴 vorreco Amida O Jecarim Vem Ir O Jecarim A CIDADE NO BRASIL